Para conscientizar a população sobre a atuação dos estelionatários, a Polícia Militar faz alertas para combater o aumento no número de crimes relacionados a golpes cibernéticos. O cabo Wildney Francis destaca a importância da prevenção, principalmente nas áreas rurais de Sabinópolis, onde os golpistas têm encontrado mais vítimas, né? É, vamos ouvi-lo. Pessoal, tomem cuidado. Hoje, uma pessoa nos procurou falando que acessou um e-mail, e o e-mail foi para o aplicativo WhatsApp. Não é somente dessa forma. Na realidade, eles procuram outros meios, mas diretamente mesmo, através do aplicativo WhatsApp, pega o número e tenta fazer contato com a pessoa. Você pode até alegar, assistindo esse vídeo, que jamais cairia num golpe. Mas essas pessoas, elas têm evoluído, né? Até mesmo a sua argumentação, você percebe-se que as mensagens, elas vêm fundamentadas em lei de forma técnica, profissional, né? Que chama a atenção. Além disso, eu gostaria de mostrar para vocês que o seguinte, além da mensagem, eles fazem vídeo em tempo real, chamando a pessoa pelo nome e apresentando a empresa, né? Fala assim, ô fulano, aqui é a empresa, não se trata de golpe, não tenha medo, né? Além de estar mostrando a empresa em vídeo real, eles também fazem o seguinte, eles apresentam outras imagens de pessoas que já conseguiu fazer o empréstimo. Por exemplo, aqui, ô bom dia, já caiu o empréstimo, muito obrigado, fiquei com receio, mas tudo certo, graças a Deus. Eles enviam essa mensagem para a pessoa para passar uma certa confiança, conquistar a confiança dessa pessoa, envia alguns documentos para que essa pessoa possa imprimir, possa assinar, digitalizar e enviar. Então, observe que eles estão sendo, tentando ser o mais possível profissional, não simplesmente na lab, mas apresentando também outros cenários para induzir a pessoa ao erro.